Música 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 Encho minha cara de zombie Prendo no inferno com James Brown Com o Iekson na Kombi Meu team baia é irracional Eu me custar pelas mãos Os são pares Os são pares de confusão A sua exaustão A sua exaustão A sua mente A gente pode estudar um frão Sempre a desfai Eu sempre a desfai Sempre a desfai Eu sempre a desfai Minha insanidade vai longe Na fila ou na cidade convivendo o caos Se o hedonismo faz um monge Meu templo é na barrafa, não no Nepal Eu meto os pés pelas mãos Sopar a raio de confusão Dessa saiba em exaustão Meu labirante te pode destruir o seu Sopar a raio de confusão Safer de Sane 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 Amém. Maha Vishnu Amém.